O que é isso aqui, mano? Vai lá. Aqui, estreia a espalha do sauriano. Aqui tem outro. Olha, tentando me pegar na crota de laje. O riven já foi entretado. Deixou uma olhada. Torquei a calda. Tem mais um aqui. Ali, ó. Vai, se você ficar no meu Y aqui, é uma porcaria, mano. Mais umas faquinhas que ficam voando. Faquinha serve pra nada.